Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu que acabou o meu amor, não queira mais uma vez Por favor, não tem que me achar, você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor como jamais serei com você